Beleza, galera? Seja bem-vindo mais uma vez Em nome da Fundação Cultural do Pará Governo do Estado, VEM Produções e Eventos Eu, Zezinho e Banda Vou gravar essa live maravilhosa pra você curtir assim, beleza? Então, vamos de piseira, sucesso Eu canto pra você assim, ó Isso é ventinho Pra você se apaixonar É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, meu irmão Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena Vê como eu sou Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta Teu amor Me traz de volta Teu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta Teu amor Me traz de volta Teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não, eu não Eu volto com tudo que tiver que fazer Eu volto com tudo que tiver que fazer Me traz de volta Me traz de volta Teu amor É o Zezinho É pra você se apaixonar É sucesso eu canto pra você assim, ó Agora dá a pegada assim, ó Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a vez Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não me amou como eu te amei Peço por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Tô me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz É hora de ser feliz Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a vez É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz É hora de ser feliz Se a Zezinho me manda pra você Gostei assim, ó Nome da fundação cultural do Pará Doveia do Estado E a sucesso Tic-toc Tando assim, ó Bora sim Cadê o ator que você me trocou? Falou que era a média do meu O medo do canal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Acha que eu vou dizer não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o ator que você me trocou? E falou que era a média do meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E é sucesso Eu canto pra vocês Abandonado, dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta-retratos e quadro, todo quebrado É o que tá tendo Os pedaços de amor pra todo lado Esse amor Tá doendo E ela não tá me atendendo Oh baby, vem atende Ai que vontade de tacar no celular na parede Oh baby, vem atende Ai que vontade de tacar no celular na parede Após o sinal Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado, dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida É só bebida quente No caso de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta-retratos e quadro, todo quebrado É o que tá tendo O que tá tendo É o que tá tendo É o que tá tendo Ai que vontade de tacar no celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela E César Zenzinho e banda pra você Canto pra você Em nome da Fundação Cultural do Pará Governo do Estado Vem Produções e Eventos Vem Pro, tamo junto O Sérgio Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando de bom Meu caro, meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que eu não quero Beijar o sabor Falar que eu deixo Tirar o salão Mas vem pra parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por um segundo Eu vou falar que eu não quero Beijar o salão Falar que eu odeio Tirar o salão Mas vem pra parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por um segundo Por um segundo Vai achando de boa Colocar o salão Colocar o meu beijo Eu te amo por um segundo Eu vou falar que eu não quero Beijar o salão Falar que eu odeio Tirar o salão Mas vem pra parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por um segundo Sobra a mochila Fezeirozinha apaixonada Em nome da Fundação Funderal do Pará Governo do Estado Vem Produções e Eventos Eu, Zezéi, Banda Topo no Céssico Só sucesso, prazer E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir em quarto Eu não sei Que eu não vou ver Não tô legal com essa história Eu pedi tudo Jurei um mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Gente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então vá Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então vá Eu te peço, então vá Eu te peço, então vá Te peço, então vá Votar, te peço então votar Eu te peço então votar Te peço então votar Te peço então votar Tá tudo bem? Me pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir embora, eu não sei E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina, eu te peço então votar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina, eu te peço então votar Volta Eu te peço então votar Te peço então votar Te peço então votar Eu te peço então votar Te peço então votar Te peço então votar Se a Zanzinho bota pra você curtir assim ó Renato da Fundação Cultural do Pará Do Rio do Estado Vem Produções e Eventos Vepro Vão levando a pegada assim ó Do gesto do rei Amigo pretinho de Olhem Tamo junto irmão Só pra você apaixonar Ainda ontem chorei de saudade De falar nas lembranças de você Sei que só me encheu sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de andar Seu toque carinhoso Já tentei nadar Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter e exigir Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter e exigir Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Seu toque carinhoso Já tentei nadar Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa O corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter e exigir Prometo manter e exigir Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter e exigir Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter e exigir Alô Fundação Cultural do Pará Governo do Estado Vem Produções e Eventos Dulceiro Turu Alô Sérgio Rodrigo Vamos assim Aziz a Zimbanda pra você Só pra corrigir assim Tone na guitarra Dar não Apla Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado mal ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu te dei tudo, tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se a balada eu zerar Não matai o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Vem dizer o que eu posso fazer se ela rouba a cena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado mal ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu te dei tudo, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se a balada eu zerar Não matai o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se a balada eu zerar Não matai o esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu posso fazer se ela rouba a cena E é sucesso no Tik Tok e nos paredões E eu usei assim de tom pra você Assim ó Tu tá achando que eu sou o chiclete Partiga fora e depois esquece Do nome merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Queima a musculha e a farra E o maridão Eu tô chegando pra parar Você para salvar assim ó Você prepara que hoje a noite Eu vou correr Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai Você prepara que hoje a noite Eu vou correr Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Tá achando que eu sou o chiclete Tá chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação O queima a musculha e a farra E o maridão Eu tô chegando pra parar Seu coração Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar E se a senzinha Banda pra você Fugir assim O nome da Banda Sou cultural do Pará Governo do Estado Vem produções e eventos Embora de sucesso Na pegada do deseiro Assim Tô aqui Sofrendo na solidão Sem você Tá difícil Pra mim Não posso não Mas eu me afoguei Não golpei dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e cê tá pro pai Ela é envolvente Seduzente Acimada Diferente Deixa até com tua mente Com ela Chapequente Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela Eu aceitava pro pai Volta rapariga Com você É mais gostoso Meu deliro Fico louco Você desce E eu sinto Quando eu colocar de novo Aquela nossa dança É gostosa demais Volta rapariga Sem você Tá complicado Tô aqui Só perco na solidão Sem você Tá difícil Pra mim Não posso não Mas eu me afoguei No palpim dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e cê tá pro pai Ela é envolvente Seduzente Acimada Diferente Deixa até com tua mente Com ela Chapequente Volta rapariga Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil Demais Que saudade Daquela Tô acertada Volta rapariga Com você É mais gostoso No deliro Fico louco Você desce E eu sinto Quando eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil Demais Que saudade Daquela Tô acertada Volta rapariga Com você É mais gostoso Meu deliro Fico louco Você desce E eu sinto Quando eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga E vai na pegada do briseiro quente assim ó Em nome da Fundação Cultural do Pará Governo do Estado Vem Produções Vai Eu tô invocado Eu tô invocado É que eu saio do nada Do lado O gerador Ela tá pegando o passo Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai na pegada do frente Vai na confusão Eu tô invocado É que eu saio do nada Do lado O gerador Ela tá pegando o passo Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai na confusão Desço de luzão Subutilizando Pra de prava cá Eu faço todo te olhando Desço de luzão Subutilizando Pra de prava cá Eu faço todo te olhando Eu tô invocado É que eu saio do nada Do lado O gerador Ela tá pegando o passo Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai na confusão Eu tô invocado É que eu saio do nada Do lado O gerador Ela tá pegando o passo Tô sem malícia É daquele jeitão Se bater de frente Vai na confusão Desço de luzão Subutilizando Pra de prava cá Eu faço todo te olhando Desço de luzão Subutilizando Pra de prava cá Eu faço todo Vai! Eita, terceiro, vai, quem? Para goste da pegada Do piseiro quente Assim ó E se a zezinha em banda Pra você, Buxi Em nome da Fundação do Pará Governo do Estado Vem pronto E se bora Na pegada do sucesso Assim ó Só no piseiro bom Não é bem como você pensa Esse sentimento Pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando Entra a gente Uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Pra contra a alma de se entregar Porque sofrer Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento Pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando Entra a gente Uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara A contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Em nome da Fundação Cultural do Pará Governo do Estado Verme Produções e Eventos Juntamente com o Rei Pro A gente grava maravilhosamente Pra você que tá em casa assim Esse hoje Zezinho e Banda pra você E vamos na pegada assim ó Só pra curtir Relebrar um pouquinho Beleza Hoje Zezinho e Banda pra você Parceiro Luciano do Acordeon Darlão nos teclados E Tony na guitarra Tamo junto Toda hora Toda hora Bora Amorilho Música Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Só um pouco Quero sentir seu corpo como meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez Só um pouco Quero sentir seu corpo como meu E a galera pede Uma foto E o pedaço de pecado E o corpo falado Vem dançar comigo Quero citar o namorado Ficar pro seu lado Falar no ouvido Que o senhor mais bonito É dar sua vida de felicidade Vem matar logo de beijo Fazer isso Vaquiro ganho de verdade Vem matar logo de beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Música Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Só um pouco Quero sentir seu corpo como meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez Só um pouco Quero sentir seu corpo como meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Só um pouco Quero sentir seu corpo como meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez Só um pouco Quero sentir seu corpo como meu Obrigado, Fundação Putaral do Pará A goleira do Estado Vem Produções e Eventos Alonçais, tudo Obrigado, Bepro Alonçais, tudo que a gente já fez Obrigado Obrigado.